Na ponta, no name, Gurido Iguaçu em segundo, Sirius Star em terceiro, Morena Marina em quarto, no name, um corpo, meio corpo, cabeça, cruza, uma faixa final, primeiro para no name, segundo para Gurido Iguaçu, depois Sirius Star, Morena Marina, Abelideia, batiu de energia fácil, boa impressão, ovo do Ximbó, Klingjoke e Abelidora. O resultado do nono último páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gávea, no santo da vitória para dois, no name, boa noite a todos, uma excelente cena.